Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Quero agradecer a todo mundo que tem participado, todo mundo que tem se inscrito, todo mundo que tem deixado seu like. E quero agradecer também a todos vocês que estão compartilhando os vídeos. É uma forma de você ajudar o canal, ok? Bom, lembrando vocês da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom? A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas. Via gravações de áudio ou vídeo pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. O nosso tema de hoje é Qual o tipo de sentimento você desperta nele ou nela, tá bom? Você vai saber qual o tipo de sentimento você ainda desperta nele ou nela, ok? Opção número 1, Nossa Senhora Aparecida. Opção número 2, Nossa Senhora de Fátima. Opção número 3, Santo Antônio. Opção número 4, Santo Expedito. Opção 1 e 2, para quem já teve relacionamento ou está num relacionamento sério com alguém. Opção 3 e 4 são para Novo Amor. Tanto uma pessoa que você conhece, como uma pessoa que você está conhecendo ou uma pessoa que você já conhece, tá bom? Adapte a sua situação. Recado dado, vamos dar início à nossa tiragem. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Opção número 1, a opção da Nossa Senhora Aparecida. Lembrando que hoje a energia da mesa, a energia de oração, é com o Pai Ogum, tá? Deixe o seu nome para as orações. Nome da pessoa que você gosta, o seu nome. A energia da mesa, do Pai Ogum. Vamos ver aqui. Opção número 1, Nossa Senhora Aparecida. Qual o sentimento que você ainda desperta nessa pessoa? Vamos ver? Traz a sua energia para cá. Mentaliza essa pessoa. Lembrando que é para quem já teve ou está num relacionamento sério com esse ser humano. Ok? Vamos ver. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Opção número 1, Nossa Senhora Aparecida. Vamos ver aqui qual tipo de sentimentos você desperta nessa pessoa no atual momento, tá, pessoal? Salve Nossa Senhora Aparecida. Mentaliza aí a sua vida, tá? Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua, adapte a sua situação, veja outro montinho ou participe da nossa promoção. Qual o sentimento que você ainda desperta nesse ser humano? Deixa eu beber minha água. Bom, pessoal. Energia do número 1 aqui para você que já teve relacionamento ou está tendo com essa pessoa. Qual o sentimento que você desperta nesse ser humano ainda? Posso falar para você que você ainda desperta um sentimento de lealdade. Essa pessoa tem um sentimento poderoso por você. Ela pensa em você com uma energia de lealdade, de confiança. Você foi e é uma pessoa para esse ser humano que você traz lealdade para ela. Essa pessoa aqui, ela entende que você é uma pessoa para ter um relacionamento sério. Você é uma pessoa honesta. Você é uma pessoa que hoje, hoje... Eu vou falar primeiro para quem está separado, tá? Para quem está separado, essa pessoa tem muito arrependimento por ter rompido com você. Por quê? Porque ela entende que você é uma pessoa leal, uma pessoa de confiança para ter realmente um relacionamento. E essa pessoa ainda nutre um sentimento poderoso por você. Essa pessoa entende que hoje, hoje, o sentimento que ela tem por você ainda é um desejo de se comunicar, demonstrando ainda que tem amor por você, mesmo apesar do tempo, tá? Essa pessoa não consegue te esquecer. E um dos sentimentos que ela tem é amor, outro é lealdade, outro é tesão, desejo e uma conexão de pensamento muito forte. Essa pessoa entende que ela agora precisa buscar um amor para a vida dela, para a vida inteira. E essa pessoa entende que você é essa pessoa. E ela realmente, ela nutre um arrependimento por ter saído do teu caminho, por ter brigado alguma coisa que possa ter ocorrido. Essa pessoa te acha leal, te acha uma pessoa verdadeira. Por isso que esse ser humano vai querer comunicação com você. Por quê? Porque essa pessoa, hoje, ela está realmente passando por um período onde ela está buscando a verdade para a vida dela, buscando a direção real. E quando ela decidiu fazer esse momento de reflexão, ela está vendo as suas qualidades com mais força, com mais vigor, entendeu? É um ser humano que vai sim te mandar algum tipo de notícias inesperada, que vai trazer uma estabilidade, uma reviravolta. Está demorando sim para muita gente, tá? Porém, essa situação aqui não acabou. Esse ser humano aqui ainda vai te ofertar uma estabilidade, já está planejando uma forma para poder demonstrar o que sente por você, e sim, essa pessoa vai sim querer reconquistar você. Vai querer se dedicar para conquistar você. Porque hoje ela teve essa reflexão que eu te falei e ela vai querer um reinício com você, aonde o melhor para a vida de vocês ainda está por vir. Independente da sua história com esse ser humano, vocês ainda vão ter um momento ainda de conversa, aonde muita coisa vai ser conversado para poder achar uma solução cabível para esse relacionamento. Aqui, para muitos de vocês, que tem gente até que estava sem esperança aqui, a grande verdade é essa. Só que aqui você pode realmente ficar tranquilo ou tranquila, que essa história não acabou, tá? Essa pessoa vai sim se movimentar. Vocês estão ligados sim, gente. A ligação de vocês é kármica. Eu vejo um renascimento para o amor de vocês, porque essa pessoa hoje, ela ainda muito tem um grande sentimento por você. É amor, tesão, desejo e a vontade de estar juntos. Há toda uma química. Por isso que essa pessoa passou por esse momento de reflexão, de reavaliação, para ela poder agir. Agora vai chegar a notícia rápida para você, onde você vai ter sucesso, vitória. E a carta do mundo, ela vem falando aqui para a gente, que tudo na vida tem seus altos e baixos. A sua vida agora está entrando num momento de bastante realizações e sucesso. Ou seja, muitas coisas que não vêm dando certo para você vão começar a dar certo de uma forma inacreditável, tá? Novas oportunidades virão com essa pessoa que você gosta e também na sua vida financeira, que não é um assunto, não é finança, mas eu vejo aqui você superando obstáculos e conseguindo uma estabilidade. Tá bom? Para você que está com a pessoa ainda, o relacionamento de vocês, essa pessoa entende que é um relacionamento com verdade, com lealdade, com fidelidade, e essa pessoa vai sim melhorar com você depois que vocês tiverem uma conversa, aonde ela vai resolver começar a demonstrar mais, ela ou ele, tá? Eu falo ela porque eu falo a pessoa. Aonde essa pessoa vai resolver conversar mais com você e demonstrar mais o que sente. aí vocês vão realmente para mais uma lua de mel. Vocês vão fazer realmente o amor de vocês reiniciarem novamente. Muitas coisas boas acontecendo para vocês. Vocês estão ligados, tá? Vocês não conseguem largar um ao outro. A conexão é muito grande. Essa relação para quem está junto é uma relação com muito sucesso. E agora vem uma etapa melhor ainda do que a etapa que você já passou ao lado desse querido ser humano. Eu vou tirar aqui uma carta dos anjos para ser um conselho para a relação de vocês. Deixe-me ver aqui. Qual é o conselho para essa tiragem número um maravilhosa? Vamos ver o conselho. Estenda a sua energia alegre para os outros. Ou seja, não seja mais negativo nem negativa. Estenda a sua energia que você vai contagiar todo mundo. Tudo vai ficar melhor. Canal Enigma do Oriente. Essa foi a opção número um da Nossa Senhora Aparecida. Parabéns para você que escolheu a sua opção número um. Lembrando a vocês, se não combinou com a sua realidade, assista a opção número dois da Nossa Senhora de Fátima. Mentaliza a sua situação. Ou participe da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas e 19 horas. De segunda a sábado. Via gravação de áudio ou vídeo pelo WhatsApp. E também fazemos qualquer tipo de trabalho. E são trabalhos comprovados. Muitas pessoas já conseguiram os seus objetivos. Claro que depende da fé de cada um, né? Se tiver fé, acontece. Isso eu te garanto. Deixa eu beber minha água aqui. Eu sou Igor Silva. Esse é o canal Enigma do Oriente. Opção dois. Nossa Senhora de Fátima. Qual o sentimento que essa pessoa ainda tem por você hoje? Que sentimento essa pessoa tem por você hoje, gente? Mentaliza. Traz essa energia maravilhosa. Lembrando que a opção dois é para quem está com a pessoa ou já foi casado ou casada. Já tem relacionamento sério. Mentaliza-se ser humano. Canal Enigma do Oriente. Ou canal da Coruja. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Viva a Nossa Senhora de Fátima. Vamos ver quais os sentimentos você ainda desperta nesse ser humano. Quais os sentimentos você desperta nesse ser humano? Vamos ver, pessoal. Bom. Para você que escolheu aqui a opção número dois. Nossa Senhora Aparecida. Desculpa. Nossa Senhora de Fátima. Eu amo tantas Nossa Senhora, gente. Eu confundo sempre. Bom. Para quem escolheu Nossa Senhora de Fátima. Vamos ver aqui. O que você... Quais os sentimentos essa pessoa ainda tem por você? Bom. Hoje. Vou falar primeiro para quem está separado. Depois eu falo para quem está junto. Está bom? Hoje você desperta nessa pessoa um sentimento de arrependimento. Essa pessoa hoje tem um arrependimento por uma possível separação que teve com você e ela se sente culpada. Essa pessoa se sente culpada por essa separação. Esse ser humano aqui entende que pode realmente te conquistar novamente porque seria a melhor notícia. E vejo momentos favoráveis aonde essa pessoa vai querer retribuir o amor que você sente. Essa pessoa vai se movimentar. Esse é o sentimento que ela tem hoje para tentar te reconquistar. Seja o que for que ela tiver que fazer, eu vejo ela tentando fazer isso para ter essa realização pessoal. Por quê? Tem o arrependimento por uma possível separação que vocês tiveram. E hoje essa pessoa ainda tem muito apego por você. Não consegue te esquecer. Tem muito desejo. Tem vontade de fazer amor com você. Tem vontade de te ver. Pensa demais em você. Sente muito ciúmes. Por isso que você não consegue se desligar desse ser humano. Por isso que você está sempre pensando nessa pessoa. Por quê? Porque ela acaba prendendo seus sentimentos, seus pensamentos também. Porque conforme a pessoa vai emanando pensamento para você, ela acaba prendendo seus pensamentos. Porque vocês estão muito ligados ainda. Essa pessoa aqui, gente, ela vai agir com sabedoria para se mover com segurança. Ela está sentindo só, mas ela vem na sua direção porque essa pessoa hoje tem um arrependimento danado por ter realmente se separado de você. E ela já está, nesse exato momento que eu estou falando aqui com você, querendo mudar o caminho da vida dela. De novo, nove de espadas falando de arrependimento, de momento de angústia. Essa pessoa não está bem com ela mesma e vai querer resgatar esse relacionamento. Ela está tomando coragem para tomar iniciativa, para demonstrar por você os sentimentos que ela ainda tem. Inclusive o desejo sexual, que é muito forte. Eu vejo ela se libertando de alguma situação para poder viver o hoje, para poder correr atrás do que ela mais quer. E hoje, sinceramente, o que essa pessoa mais quer é uma evolução na situação de vocês. Ela quer se comunicar com você porque essa pessoa entende que você é a pessoa especial da vida dela. E o que ela sente ao invés de diminuir, só está crescendo. Veja essa pessoa aqui, independente da história de vocês, ela realmente querendo correr atrás do prejuízo. Porque esse ser humano viu que as coisas não saíram da forma que ela pensou que fosse sair. Ou seja, esses sentimentos, essa pessoa, os sentimentos que ela tem por você hoje são os melhores possíveis. Porque ela entende que ela foi a pioneira para poder vocês terem se separados. Essa pessoa entende que ela foi o pivô de tudo, agiu sem pensar, agiu com imaturidade e veja ela querendo correr atrás desse prejuízo. Então, portanto, essa é a tiragem para você que brigou com alguém, para você que se separou de alguém, para você que está sofrendo. Acalma o seu coração. Esse ser humano aqui vai voltar para a sua vida. Você tem que estar da melhor forma possível. Como você tem que receber essa pessoa caso você queira? Você tem que estar bem, sorrindo, alegre, cheirosa, cheiroso, sempre melhor. Por quê? A pessoa só valoriza quando perde. Então, essa pessoa tem que ver que perdeu uma pessoa maravilhosa. Entendeu? Agora, para quem está junto, eu falo para você o seguinte, o seu relacionamento, ele não vai ocorrer essa separação que vocês estão pensando que vai. Isso é para quem está junto. Parece que vocês estão, quem está aqui, no caso, você, a consulente, você está pensando que você vai se separar, eu não vejo você se separando. Pelo contrário, eu vejo esse momento turbulento aí, realmente, ele passando. Eu vejo você conseguindo, com determinação e com coragem, dar a volta por cima. Você vai ter, realmente, uma sabedoria para agir, tá? Você vai agir com paciência, com sabedoria e você vai resolver a questão. Por quê? Existe amor, existe apego. A sua relação, para você que está junto, ela é muito afetada é por ciúmes. Ciúmes, por pessoas, uma dona. Tem alguém na relação que quer sempre dar a última palavra. Não é assim. Vocês têm que ter inteligência para conversar, usar a sabedoria para que vocês possam, sim, resolver esse problema, tá? Esse relacionamento aqui, ele não termina também, tá? Eu vejo vocês conseguindo, sim, apaziguar as coisas que, é, está trazendo angústia para você. Eu vejo, realmente, as dúvidas acabando. Eu vejo a paixão reinando, o amor reinando. Esse relacionamento tem salvação ainda porque existe muito amor, muito desejo. E vejo, sim, você tomando coragem e organizando o seu relacionamento para você realmente construir a sua família ou manter a sua família. Eu vejo aqui você se libertando de ilusões, você ou a pessoa, e com isso vocês ficando ao bem e o relacionamento de vocês crescendo. o sentimento que essa pessoa aqui ainda tem por você são os melhores possíveis. Você é a base para essa pessoa. Essa pessoa te ama ou te deseja, só que é uma pessoa muito ciumenta ou uma pessoa muito fria, adapte a sua situação, tá? Mas eu vejo aqui vocês conseguindo, sim, evoluir e retomando o controle do seu relacionamento ao lado dessa pessoa aqui. deixa eu tirar um recado dos anjos para a opção número 2, canal Enigma do Oriente. Vamos ver. Qual o recadinho? Vamos ver aqui. O recado é você já conhece o seu parceiro romântico que procura. Gente, a pessoa da sua vida, o amor da sua vida é essa pessoa que você está, tá? nas duas situações. Então, vamos tentar ser feliz? Não é isso que você quer? Então, segue a sua intenção que você vai se dar bem. Canal Enigma do Oriente. Essa foi a opção número 2. Esse é o canal da Coruja. Eu sou o Igor Silva. Quero lembrar vocês, se não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí. A resposta é dada de segunda a sábado de 9 horas, 19 horas, tá? Via gravação de áudio e gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Tem aquele marido que não aceita a separação? Tem aquele marido que influencia o filho? A gente tira do caminho. Tem aquela pessoa que você quer que volte para a sua vida? A gente faz voltar. Aqui nós fazemos tudo, pessoal. Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Viva Santo Antônio! Opção 3, Santo Antônio. Para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa, é alguém novo que você está conhecendo ou, ou, ou alguém que você já conhece do seu passado e você nunca teve nada. e você quer saber se ele ou ela... Não, você quer saber o que ele ou ela está sentindo hoje por você. Mentaliza a pessoa. Vamos ver, pessoal? Salve Santo Antônio! Ele ou ela! Ele ou ela! O que ele ou ela está sentindo por você hoje? essa pessoa em que você está afim? Essa pessoa que você gosta? Vamos ver. Você está no lugar certo para ficar sabendo. Vou tirar aqui também já o recadinho da espiritualidade para esse momento de vocês. deixa aqui e vamos lá. Bom, o que ele ou ela é... o que essa pessoa está sentindo por você hoje? Ou que ainda sente por você? Nove de paus. Esse ser humano aqui, eu posso falar para você que ela acredita que você tem sentimentos por ela, tá? E também acredita na possibilidade dessa pessoa e você terem alguma coisa. Essa pessoa aqui acredita que está no caminho correto para conquistar você. Essa pessoa é uma pessoa que ela vai se comunicar com você, vai haver movimentação favorável, tá? Existe uma forte atração que essa pessoa tem por você ainda e uma paixão. Tem muito desejo aqui. E essa pessoa quer trazer essa novidade para a sua vida. É uma pessoa que ela quer sim participar da sua vida. ela quer agarrar a primeira oportunidade que tiver para ter com você um envolvimento, um relacionamento, seja ele da forma que você quiser. Essa pessoa aqui vai lutar para ter isso com você. Eu vejo que ela pode ter até outras opções, mas ela quer você. Existe a vontade de ter esse envolvimento emocional ainda. Essa pessoa tem isso. Ela vai buscar o equilíbrio dessa situação por medo de perder você ou perder a oportunidade. Ela vai agir. Entendeu? e vejo aqui ela agindo com rapidez para ter você, para ter um relacionamento com você. Essa pessoa hoje, hoje, ela tem muito medo de perder essa oportunidade. Por isso, ela vai escolher uma direção e essa direção que ela vai escolher é você que está. Entendeu? E essa pessoa vai fazer de tudo para te conquistar. Ela vai realmente trazer para você uma estabilidade. Vai oferecer uma estabilidade. vai te apoiar nas suas decisões. Vai ser aquele apoio que você sempre precisou e nunca teve. E essa pessoa já planeja te surpreender de uma certa forma e vejo que não demora. Vem bom momento para vocês. Eu vejo que essa amizade não vai ficar só na amizade. Realmente, vocês vão para um outro patamar. Vai para um outro patamar. só que essa pessoa aqui entenda também. Ela vai se dedicar a você só que é uma pessoa que traz uma certa insegurança por algum outro relacionamento que ela possa ter tido. Mas não vai atrapalhar o relacionamento de vocês. Mas é bom você saber que de início essa pessoa vai se entregar mas vai ficar também um pouco desconfiada ou desconfiado. Adapte a sua situação. Mas se vocês tiverem sabedoria vocês não vão estragar isso aí. E haverá sim possibilidade de vocês ficarem juntos depois de uma conversa onde essa pessoa vai demonstrar o que sente. Ou seja, independente da sua situação vai vir um ciclo novo na sua vida eu vejo a espiritualidade te ajudando e você renascendo. Você renascendo chegou a sua hora de ser feliz. Qual o recado para essa tiragem maravilhosa? Sua vida amorosa está sendo afetada por criança. O que isso quer dizer? Nessa situação aqui. Leve a sua vida com alegria leve a sua vida com a energia de uma criança. Haja com alegria não reclame do lado dessa pessoa simplesmente aproveite os momentos porque ninguém gosta de ficar ao lado de uma pessoa que só reclama que está sempre triste. Leve a vida com mais alegria leve a vida feita de uma criança não se importe tanto com os problemas que aí você vai ver a mágica acontecendo. Você vai ver como você vai conseguir realmente seus objetivos depois que você botar um pouquinho mais de alegria na sua vida. É o recado de Santo Antônio hein gente? Canal Enigma do Oriente O Canal da Coruja Eu só peço que você compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho para que você possa ser notificada ou notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Tá bom? E lembrando a vocês da nossa promoção das 5 perguntas São 5 perguntas aonde eu respondo via gravação de áudio ou gravação de vídeo somente com a sua energia e fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais tá? Tem vários áudios para comprovar isso aí muita gente conseguindo seus objetivos tá bom? Aquela pessoa está te perturbando aquela pessoa não te deixa em paz aquela pessoa foi embora chama chama no WhatsApp e se surpreenda Viva Santo Expedito para você que está conhecendo alguém ou já conhece e você quer saber agora, agora, agora quais os sentimentos essa pessoa ainda tem por você ou tem por você vamos ver ou já tem por você adapte a sua situação para você que está conhecendo alguém ou já conhece e quer saber se vai rolar alguma coisa canal Enigma do Oriente vamos ver Viva Santo Expedito pessoal deixa eu tirar aqui também agora o recadinho vamos ver bom para você que escolheu a opção 4 de Santo Expedito o que ele ou ela sente por você ou ainda sente por você bom começamos aqui com 6 de paus esse ser humano sente por você simplesmente isso desejos vontade de te conquistar e vontade de agir para ter realmente a vitória que essa pessoa quer o que é a vitória que ela quer notícia favorável de amor retribuído essa pessoa ela quer agir para ver se o que você sente também eu vejo aqui que essa pessoa ela não age com tanta rapidez porque ela não sabe o que deve fazer falta um sinalzinho da sua parte desejo por você essa pessoa tem vontade de ofertar amor ela tem e vejo ela querendo se movimentar para te seduzir para mostrar para você que quer ficar com você essa pessoa tem uma paixão por você já e já rola aquela vontade de levar a sério essa relação essa pessoa pensa aqui realmente em fazer uma escolha ela quer sim agir está tendo paciência para respeitar o seu momento para ver o que você vai fazer mas eu vejo aqui o seguinte eu vejo esse ser humano aqui querendo surpreender você querendo demonstrar os sentimentos querendo criar possibilidade para vocês terem algo esse ser humano aqui está encantado com você e já planeja assim te surpreender logo logo eu vejo que essa pessoa vai tomar atitude porque ela está tomando coragem de tomar conversa com você e falar para você que ela quer um relacionamento com você vai chegar ao ponto que essa pessoa vai arriscar mesmo que ela possa perder a sua amizade ou não perder esse momento mas ela vai arriscar porque é uma pessoa audaciosa uma pessoa que tem sentimentos tem desejos sabe o que quer e não vai ficar em cima do muro essa pessoa logo logo vai te surpreender com uma notícia que vai te deixar muito feliz porque essa pessoa entende que não pode perder essa oportunidade de revelar para você o desejo dela ou o desejo dele entendeu química tem vocês se gostam vocês se sentem bem quando estão próximo a outro essa pessoa aqui já planeja uma forma de poder ter essa aproximação e poder revelar para você o que ela realmente quer mas sem ter o medo sem correr o risco aliás de perder essa amizade porque essa amizade também faz toda a diferença para essa pessoa porque toda vez que essa pessoa te vê ela se sente melhor ela fica feliz entendeu e vejo que você também sente o mesmo por esse ser humano independente da história dela do que ela possa ter se ela pode ter alguém ou não essa pessoa aqui vai fazer escolha na vida dela e você está entre as escolhas que ela vai sim se permitir a fazer essa pessoa aqui está encantada com você tem sentimentos tem vontade de estar juntos e aqui dificilmente não haverá uma relação qual o recado da espiritualidade você já conhece o seu parceiro romântico de outra vida saiu o mesmo recadinho essa pessoa aqui gente que você está conhecendo pode ser a pessoa que você tanto quis na sua vida então não perca tempo se liga no nosso canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva gratidão a todos compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e aí se inscreve no canal e aí você já conhece o seu parceiro se inscreve no canal Obrigado.